Música Muito bem, um abraço a você, muito boa tarde Sábado, hoje é sábado, meio dia, está no ar A sua mesa redonda do canal 10 E se você estiver assistindo Da próxima semana, esse programa também Nós estamos falando sábado É que são reprises que nós Realizamos aqui no canal 10 Do trabalho que é feito toda semana E a mesa redonda, ela é escolhida Para ir ao ar Outra vez, apresentada em reprise Portanto, fique ligado aqui naquilo que nós Vamos falar no dia de hoje E você vai conferir durante a semana Próxima semana, mais uma vez Aqui no canal 10, para a nossa alegria Estamos contando com a participação De Beto Kedami, que é diretor executivo Desse grande jornal Que é o Jornal Semanário E também do nosso eterno presidente Jesus Moretti Mais uma vez Hoje nós vamos falar aqui rapidamente Do campeonato brasileiro da série A e da série B E vamos destacar Num tempo bem maior Durante 45 minutos O que será o FFC A partir de segunda-feira Afinal, amanhã joga em Itadaví E praticamente joga a sua sorte Na segunda divisão Beto Kedami Mais uma vez, um abraço Muito obrigado por estar aqui conosco Não é que camisa bonita não, hein Fernandinho Mas que blusa bonita hoje, hein Beto Kedami Boa tarde, Beto Boa tarde, bom Boa tarde, Jesus Boa tarde, Léo A todos os telespectadores Essa blusa aqui, na verdade Foi uma promoção que eu achei É o agasalho da seleção holandesa Da Copa Passada Então como era passado Já vai entrar na coleção nova Agora, então está a ver a oferta Aproveitando lá na Netshoes e compramos Já que o CEDES tem O OBS tem de ver o tamanho lá também De repente tem um uniforme Ah, tem bastante uniforme Lá, meu Bem E bola no SEA Está em promoção Tudo lá das seleções africanas Tem cada uniforme Vondo Verde com amarelo Com azul Com cor de rosa As cores lá são bem exóticas Meu Jesus Eu gostaria de ver os uniformes Dos times africanos ali Deve ter cada cor Que aquela camisa do Palmeiras Lá, aquele verde e limão Não é nada perto daquilo Muito bem Então tudo bem, acredito E você acredito muito Camisa, uniforme bonito E bola Lá Ah, bola falta ainda, né Tem muito vigor físico Mas falta, né Muito bem Faz tempo ainda Para eles aprenderem E chegar no topo E como vai Presidente Nosso eterno Presidente Jesus Moretti Mais uma vez Nós vamos falar Que ele é especialista Principalmente Nesse negócio De quarta divisão Do futebol de São Paulo Porque nós falamos segunda Mas na verdade Nós vamos segunda É a quarta divisão Do futebol de São Paulo Depois da quarta Não tem mais nada Presidente Um abraço Boa tarde Obrigado mais uma vez Sua presença aqui Boa tarde, Bona Boa tarde ao Beto Ao Léo Que tem seu presente E a todos os telespectadores Do canal da EN Sempre é um prazer Estar com vocês Prazer é nosso Presidente Vamos dar uma paradinha Com os trabalhos aqui No estúdio central Do nosso canal Daí nós estamos contando Com o Leozinho Lima Mais uma vez Nos ajudando a fazer o programa Nós vamos a um breve intervalo comercial Minuto e meio Não mais que isso E já voltamos Já voltamos falando Do campeonato brasileiro Da série B e A E depois falar Da série do VPC Por que a série B, Bona Por que a série B? Pra não ficar A série B? Pra ir com o Palmeiras No programa Pô, mas tem que ter Aliás, antes do comercial Então Vocês viram que O sol verdinho Do Parque Antártico Aliás Da Allianz Parque Pra dizer assim O Allianz Parque Só o Palmeiras Dos paulistas Foi o que fez bonito No meio de semana? É, fez bonito Goleou, né? Não, mas ganhou Não, goleou por dois a um É, goleada Mas ganhou E os outros? O que aconteceu? Perderam 12 anos Empataram e perderam A portuguesa Conseguiu um empate Perdeu Aliás Daqui a pouquinho Nós vamos falar Da série A Mas como tem gente Oferecendo a vaga Para o Palmeiras Olha Os quatro Portuguesa Santos, Flamengo E Atlético Mineiro Incrível, hein? Daqui a pouquinho Nós vamos falar Um minuto e meio Nós voltamos já já Aqui no seu canal 10 Com a mesa Credibilidade tem nome Jornal Semanário Todos os sábados nas bancas E sobrenome Semanário.net.br 24 horas no ar Jornal Semanário O melhor jornal de Fernandópolis E região Todos os sábados nas bancas E 24 horas no site Semanário.net.br Jornal Semanário Credibilidade E responsabilidade com o leitor Filmagens e telões surpresas do amor Eternizando seus momentos em alta definição Profissionalismo em documentar fatos importantes Que emocionam os seus telespectadores Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD Experiência, inovação, criatividade, compromisso com cliente e qualidade total Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis E toda a região Filmagens e telões surpresas do amor 3462-6668 E 9606-2916 Rua Nossa Senhora de Santana Número 361 no Planalto Só a B Só a B Só a B Eu não acredito que o Red Globo vai fazer isso O Red Globo, o Bandeirantes Vai transmitir o Parmeira Eu não acredito Aliás, a gente está falando em transmissão de televisão já da série B Você deve estar sabendo já O Jesus é muito bem informado Com certeza você deve saber O nosso telespectador deve ter conhecimento Essa série B para o Palmeiras vai ser um maravilhoso negócio Sobre o aspecto financeiro Você sabe disso, né, Juan? Que os direitos de transmissão do Palmeiras No Campeonato Brasileirão do ano passado Bateu na casa dos 25 milhões de reais, né? E me parece que esse ano Me parece, não, tenho certeza Porque os órgãos de imprensa qualificados lá Que publicaram essa matéria Esse ano na série B O Palmeiras, a receita dele com o direito de transmissão Vai passar da casa dos 70 milhões É, o Palmeiras é o seguinte Até antes de Jesus falar alguma coisa Só fazer uma colocação O Palmeiras é o seguinte O Palmeiras do ano que vem Vai começar a se acertar Essa limpeza que está sendo feita O Palmeiras já, por exemplo O Mendieta já está acertado Acertado O Mendieta E atrás dele deve vir o Velázquez, o centroavante Porque o Kleber vai embora agora no final do mês de junho Então o Palmeiras Essa depuração foi importante para o Palmeiras Porque o Arnaldo Tirone Com todo respeito às senhoras e aos jovens Que são na internet e também na televisão Vendo esse programa O Tony Tirone é um bundão Isso que ele é Ele e o Tony Filipão arrebentaram com o Palmeiras Não tem, Roberto, eu posso até ter errado Eu vejo o presidente Posso ter errado Mas eles arrebentaram com o Palmeiras E agora o Bruno Noro, o Paulo Nobre O pessoal dessa nova diretoria São profissionais Vão recolocar o Palmeiras no seu devido lugar Até porque A Allianz, seguradora Já acertou para o Palmeiras Esses dois jogos Agora até entrar A Copa das Confederações Dois patrocínios pontuais Apenas para duas partidas E vai pagar uma grana altíssima Para essas duas partidas Então o Palmeiras A partir do ano que vem Vai voltar a ser o Palmeiras Aí você falou nesse processo De limpeza De depuração do elenco Me parece que o processo Está realmente em curso E com grande intensidade Eu não sei se você viu também Parece que o Michael Leite Está saindo do Palmeiras Vai para a portuguesa Portuguesa, coitada da portuguesa Não, a portuguesa merece Ela vai para a segunda divisão Merece Você gosta portuguesa mesmo Falou que merece O Michael Leite não O presidente Uma verdade O presidente da portuguesa Ô Jesus Você que foi presidente E é nosso presidente eterno A legislação Hoje Não permite mais Que o presidente do clube Os seus bens São responsáveis Por aquilo que o presidente Fizeram no exercício do cargo Foi mudado Os caras lá da bola Lá da Câmara dos Deputados Mudaram a lei Já faz algum tempo Ele pegou uma dívida Com o Bonife De 45 milhões de reais E ó Pimba o Carindé Entregou o Carindé Para o dom É verdade que Agora está Dentro de um mês Mais ou menos O conselho Deliberativo da portuguesa Vai pedir o impeachment dele Então Pode, por exemplo O presidente fazer o que ele fez Está devendo 45 milhões Para um banco só Poder Não pode Mas realmente Esse clube A maioria Está tudo endividado Mesmo A gente O pessoal fala do Fernandop Se você analisar o Fernandop Não deve nada Não deve nada A coisa do Fernandop É a mínima Não só Dos times grandes Que é lógico Nem comparar Mas os grupos pequenos Mesmo do interior Se você puxar a ficha certinho A situação do Fernandop É boa É um grupo fácil De você regularizar tudo E falando em entregar Quem entregou também Além da portuguesa Foi o Corinthians Você ficou sabendo? Fazendinha Entregou a fazendinha E garantia Para a caixa Para a caixa Poder repassar o dinheiro Para eles construírem Terminar Se é que vai dar Para terminar O Itaquerão Mas não pode Porque ele está apenhorado Por uma ação trabalhista Mas você vê Passaram uma parte De um imóvel Já apenhorado E a caixa vai aceitar E liberar o financiamento O Lula mandou O Lula mandou O Andrés está ali Para estourar com o Marim Também E fazer a vontade do Lula E estamos indo Aliás Essa semana Eu vi uma comparação Interessante Sobre o Itaquerão E sobre a Alias 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 Olhando a foto Dos dois estados De construção Estão mais ou menos Ali 70 70 e pouco Por cento De construção Então se eu olho A foto dos dois Você vê bem A diferença Um parece Que está sendo construído Pelo CDHU E outro Pela W Torre A diferença é enorme Gente É ridículo Parece casinha Do CDHU Comparado com uma mansão É Não dá É Muita diferença Na verdade Tem muita gente Ganhando em cima Do estádio Porque não é arena Do Corinthians É um estádio É um estádio É um estádio Ganhando Em cima disso E de outros estádios E arenas Que tem por esse Brasil A foto Porque é um assunto Até para a gente Descobrir Viu Beto Viu presidente Você que é o mais experiente De todos nós aqui Não Vocês estão bem formados Não Nós estamos bem formados Nós estamos mais experientes Veja bem Um estouro da boiada Em estádios Inacabados Que estão sendo inaugurados E que estão caindo Como o engenhão Não esqueci do engenhão Não escrevi lá no semanário O que ia acontecer Quem assina E quem leu o semanário Deve se lembrar Quando ele foi interditado Que eu escrevi lá Na minha coluna Os estádios Por aí O estouro da boiada Em termos de dinheiro De desvio de dinheiro Vai acontecer Depois da Copa do Mundo É meu irmão Mas essa Copa do Mundo Para o Brasil Vai ser bom Para muita gente Né Na construção dos estádios Vai ter muita gente Que vai fazer o pé do meio Para o resto da vida Eu acho Porque Da terceira geração Eu vi Uma entrevista Dessa semana Do Zico O eterno ídolo Camisada aí Do Flamengo Da seleção E falando sobre A Copa do Mundo Ele tem um raciocínio Muito interessante Que não deixa de ser verdade Aliás É muito verdade Realmente Aquilo que deve acontecer Nessa Copa Perguntando para ele Sobre o que ele achava Se ia dar tudo certo Se ia terminar tudo a tempo Se ia ter segurança Enfim Ele falou Gente A situação é a seguinte Dentro do estádio Pode ter certeza Que vai dar tudo certo Vai estar acabado O que não tiver acabado Vai estar maquiado Para durar pelo menos Transcorrer das Copas Dos jogos O grande problema Que nós vamos ter Vai ser no entorno Dos estádios Tá No entorno dos estádios Vai estar tudo incompleto Vai ter confusão De trânsito De policiamento De segurança Vai ser uma Verdadeira É isso A gente já sabe Então esse entorno Do estádio É que vai estar Problemas Transporte Vai ser complicado Mas dentro dos estádios Você pode ter certeza Vai estar tudo maquiado E bonitinho Não O problema é depois mesmo Fora que está sendo esse problema Lá dentro Vai dar para passar E o pessoal aproveitou Vamos anunciando Para ganhar dinheiro Porque Aquela pressa De que busque o estádio O estádio Está em cima da hora Aquelas coisas Então ficou fácil Para os caras Fazer empreiteiro Para os pessoal Que participam Dessas corridas Maquiar mesmo Porque tem que fazer Com pressa Agora o serviço Você pode ter certeza Que não vai ser bem feito Com o estádio Você vê o estádio Com os primeiros jogos Agora já está dando problema Você imagina Daqui a dois anos Três anos Como é que estão Esses estádios Esses elefantes de branco Que vão ficar Nos outros estados Fica tudo Eu sei que é um especialista O interessante Nessa história Dessa Copa do Mundo É que ele já até sorriu Já sabe o que eu vou falar É que o ano que vem A Copa do Mundo Coincide com as eleições Para presidente Governador Deputado federal Deputado estadual E senador Coincide Certo? Período Quer dizer A gente lembra O tempo do militarismo Lá nos anos 70 A seleção ganhou Fica excelente Para o atual governante Mas se a seleção perder Principalmente com esse timinho Com esse técnico Que nós temos aí na seleção Atrapalha um pouco Essa tentativa de eleição Do PT aí Posso parpitar? Deve, né? Foi para você Que eu fiz esse comentário Levantei a bola Para você arrematar Não, não Se depender Viu, gente Do PT Se depender Da Copa do Mundo Para vocês ganharem as eleições Vocês já perderam Viu? É difícil Já perderam Aliás Deixa eu fazer uma colocação aqui E essa colocação que eu vou fazer Porque eu tenho que chamar o comercial outra vez Ela não é de responsabilidade Do Beto Ikedami Não é do Jesus Moreto Não é do Léo Não é do Éder Do Canal 10 É minha Minha Responsabilidade minha Onde estão vocês No Ministério Público? Nos Estados? Onde estão vocês? Ministério Público Federal Onde é que vocês estão? De não acompanhar de perto E apresentar para a população O que está sendo feito com os Estados? O dinheiro que está sendo gasto Maracanã ia custar 600, 700, 800 milhões Está custando um bilhão e pouco de reais Então a minha pergunta Como cidadão que paga os seus impostos de dinheiro Que paga o imposto de renda IPTU Paga tudo Vocês existem para fiscalizar De vez em quando vocês fazem um arrumo E vai em umas prefeituras Onde tem uns prefeitos que também metem a mão E fazem um trabalho muito bonito Eu sou favorável Que não derrube a investigação Que dá direito A lei que dá direito A investigação do Ministério Público Mas também como cidadão Eu cobro aqui no Canal 10 Onde está o Ministério Público de cada Estado? E onde está o Ministério Público Federal? Para saber Se pode emprestar com um time de futebol Emprestar com o Corinthians O BNDES Quando as empresas estão precisando de dinheiro Para se desenvolver Daí empregos e pagar impostos Como é que pode emprestar 400 milhões de reais E pegar o aval de uma fazendinha? Nós voltamos em um novo dia Credibilidade tem nome Jornal Semanário Todos os sábados nas bancas E sobrenome Semanário ponto net ponto BR 24 horas no ar Jornal Semanário O melhor jornal de Fernandópolis e região Todos os sábados nas bancas E 24 horas no site Semanário ponto net ponto BR Jornal Semanário Jornal Semanário Credibilidade e responsabilidade com o leitor Filmagens e telões surpresas do amor Eternizando seus momentos em alta definição Profissionalismo em documentar fatos importantes Que emocionam os seus telespectadores Há 18 anos no mercado audiovisual Com tecnologia Full HD Experiência, inovação, criatividade Compromisso com cliente e qualidade total Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários E todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda região Filmagens e telões surpresas do amor 3462-6668 e 9606-2916 Rua Nossa Senhora de Santana Número 361 no Planalto Pois é, volta então aqui no seu canal Vamos dar uma passada rapidinho Olha, o resultado O resultado que aconteceu Fechou a rodada na quinta-feira Com o Coritiba batendo o Fluminense por 2x1 Esse jogo aí, Ivona Vale ressaltar Eu não vi o jogo Mas eu vi as imagens melhores O Alex arrebentou Segundo tempo Arrebentou Porque no primeiro ele só deu um passe Diz que ele saiu aplaudido, exaltado de campo lá Diz que jogou muito bem Roberto, mas ele perdeu um gol Ele perdeu um gol Não tinha aquele morenão criouro que jogou no PFC aí lá de Iturama O Tadeu, como é que era o nome dele? O Centravag? Não é o Buiozó que eu estou falando Não, então já vou esquecer o Centravag jogando o PFC Vamos falar do Eli, que foi lateral-direita Inesquecível O Eli faria o gol que ele perdeu ontem Ele saiu na cara do goleiro, tropeçando nas pernas porque ele está meio gordinho Ele está meio gordinho E agora jogar contra Digão Sem tirar o mérito dele Jogar contra Digão Contra Gung Que apesar de ser de Marília, mas esqueceu Aprendeu a jogar lá e depois desaprendeu Então, é jogar contra Diguinho O Fluminense caiu muito esse ano Então, mantendo o elenco Não é difícil jogar contra Digão É que eu já falei umas vezes Vocês podem prestar atenção Tem os times aí que são meio velhos, né? Tem que passar muita informação O Corinthians, a Fluminense O próprio Grêmio São equipes velhas A hora que começar a não dar certo Você pode ter certeza que eles vão passar Vai demorar para mudar Passar por a operação E o seguinte Vai deixar um rombo no caixa Você pode ter certeza Você assistiu o jogo do Corinthians? Já que o Jesus falou de idade Não O jogo do Corinthians no segundo tempo Realmente tem tudo a ver Com o que o Jesus está falando O Corinthians não viu a cor da bola No segundo tempo Parecia que ainda estava jogando Um time de veterano Quanto um time de molecada O Corinthians é um time velho O próprio Grêmio Também, você pega a escalação do Grêmio É de 30 O mais novo, acho que é de 30 anos Presidente, você quer dizer Trocando em miúdos Que a hora que o reumatismo Está caindo, né? É, você pode A coisa vai Está caindo, né? O Corinthians está caindo É, e o Grêmio não se acha O Grêmio não se acha Não acha também Ganhou aqui do Vitória Por um a zero Mas o Grêmio está bem colocado No Brasileirão A classificação é o seguinte Bem, Antônio O Grêmio também não ganhou nada Ah, o Luxemburgo não ganhou nada Mas o ponto corrido dele é forte Não esqueça que ano passado Ele pegou o Grêmio lá embaixo E levou a quinta colocação, né? Ou a terceira colocação O Brasil ficou para a Libertadores Então o ponto corrido do Luxemburgo é forte Tem um porém aqui, gente Tem um porém aqui Que nós temos que levar em consideração Porque até agora Quatro rodadas para a maioria dos clubes Quatro rodadas Só que tem o Grêmio Que tem três jogos O Fluminense que tem três jogos A Portuguesa que está na zona de rebaixamento Tem três jogos E o Atlético Mineiro que está na zona de rebaixamento A Lanterna tem um ponto ganho Eu falo que isso aqui é um catadão E o Atlético está jogando um pouco reto Não é desculpa Um pouco reto Ah, já deu certo Aqui é a Libertadores da Braca A classificação é a seguinte Curitiba com a vitória da quinta-feira Tem oito pontos ganhos em quatro jogos O Cruzeiro tem sete O São Paulo tem sete E o Vitória tem sete pontos ganhos Com quatro jogos São os quatro primeiros Depois na quinta posição O Grêmio tem sete Mas tem três jogos Se ganhar o jogo A sombra é a liderança Vai a dez O Fluminense está em oitavo Com seis, três jogos Com três jogos A Portuguesa tem dois Zona de rebaixamento Santos tem quatro Flamengo tem quatro E o Atlético Mineiro tem três jogos O que eu quero dar uma analisada rápida É o seguinte com vocês aqui O Curitiba Suporta E o Vitória Suportam O Campeonato Brasileiro Com trinta e oito rodadas A ficar entre os quatro Eu acho que não Eu acho que É mais um começo Mesmo que dizia O Curitiba e o Vitória Mantendo uma base Desestadual Mas eu acho que Não concorda Eu não ficava faltando elenco Eu acho que Não concordo Eu também concordo com o Jesus Mas pelo menos tem uma vantagem Se desponta Nesse começo de campeonato Porque acontece Pelo menos Eu não corro risco De rebaixamento Dá uma aliviada De rebaixamento Agora pra mim A decepção É esperar mais o São Paulo Nessa rodada Dessa semana Você não achou O São Paulo Eu não estou esperando Há muito tempo Não me permitam Desculpa interromper Mas a derrota Para o Goiás É normal Só porque O ano passado Sabe quanto foi? 3 a 0 Para o Goiás O Goiás Ganha aqui Ganha o São Paulo 3 a 4 Ano que o São Paulo Não ganha o Goiás Mas eu quero me lembrar Que o Goiás Passou apertado Para empatar Com o Corinthians Na semana passada E ela não estava jogando Lá no estádio deles É com um time Que nem São Paulo Jogando no Nubito Só que eu gosto Acho que em um minuto Em dois minutos Praticamente você tem O jogo inteiro Para empatar O Minho empatar Bom, ele não consegue Eu acho que é muito Falta de capacidade mesmo Mas presidente Falar em volta Não está na hora Para o Rogério também Para ele O Luiz Fabiano É Acho que está E a torcida voltou A pedir o Muricy Ah, eu não sei Também Eu achei o Muricy Não é a solução? Eu acho que não é a solução Também Eu sou mais a favor Do Mano Meneide Que do Muricy Sem dúvida É muito melhor Mas tem também O time Nem sempre O time ganha tudo Por muito tempo O São Paulo ganhou muita coisa O São Paulo É tricampeão do mundo O São Paulo É tricampeão da Libertadores Foi tri-brasileiro Tri-brasileiro Então tem aquela fase Então tem aquela fase mesmo Por causa do Corinthians O Corinthians Antes de ganhar a Libertadores Foi eliminado a pré-Libertadores Pelo Tolima Depois foi lá e ganhou a Libertadores Depois em seguida Ganhou o Mundial de Clubs E agora já foi descansificado pelo Boca E o Corinthians Não sei não Nesse Campeonato Brasileiro Que o Corinthians Em quatro jogos O Corinthians Ganhou cinco pontos O Corinthians De 12 Ganhou cinco pontos E vai jogar Nesse final de semana Onde é que joga o Corinthians? Joga o Português O jogo que cheira a empate Não cheira a empate? Seria um bom resultado O empate Seria bom para os dois Na verdade Mas eu acho que Não sei Eu acho que o Boca O Português parece Que não tem muita sorte Mas é o seguinte A Portuguesa Está mudando de técnico Ela demitiu Aquele malucão lá Vocês viram a polêmica Que ele se estabeleceu No empate No meio da semana? Não Foi Não? Não A torcida começou A vaiar ele lá Foi empate Com o Internacional De Português Eu considero O resultado até normal Mas a torcida Pegou no pé do técnico Começou a vaiar ele Ele é explosivo Ele é da Polícia Militar Ele era a Policial Coronel da Polícia Militar O que é ele? Eu não me lembro O nome dele agora Mas ele é a Policial Policial Militar Aposentado E ele é a linha dura Mesmo com os jogadores Está todo mundo por aqui Com ele Diz que a torcida Começou a pegar no pé dele Ele virou para a torcida E falou assim Vamos fazer sexo Vocês estão precisando Fazer sexo E aí nos vestiários Um diretor lá Cobrou ele Diretor da Portuguesa Ele repetiu Você também está precisando E aí Foi demitido Não deixo de ter razão Falar umas besteiras dessas Mas enfim A Portuguesa está precisando Uma reforçada Já que nós estamos falando Da parte de cima E invertendo a pauta Para mim Portuguesa Santos E Flamengo Precisa melhorar muito Uma troca também da Portuguesa Com o lateral Da Portuguesa Com o Palmeiras E o jogador Com o Palmeiras Com o Palmeiras Com o Palmeiras Maurício Ramos E o Palmeiras não quer dar Quer dar um outro jogador E o Maicon Leite Eu acho que é um desperdício O Palmeiras mandar para a Portuguesa Tinha que mandar Para o PVC Mandar para a 4ª Divisão Mas é o lateral direito Da Portuguesa É o Luiz Ricardo Jogou muito aquele lateral Ele começou como atacante Ele sempre aonde Ele de apoio Se colocar ele como lado Ele joga muito bem O lateral E aí o que que o Mas que entrava até o Ailton Estão querendo levar o Ailton Já que nós estamos falando de Palmeiras Então nós vamos falar da Série B E eu quero abrir falando o seguinte Me permitam Até eu me inscrever isso No final semanário Mas não tinha atualização do Beto E vou falar aqui Na mesa redonda O que me lembra O treinador do Palmeiras É o seguinte Aquela tia gorda Que encalhou Nunca azou Tem mais de 60 anos Nunca deu uma mirimbada E quer dar conselho de sexo Para as sobrinhas Esse é o treinador do Palmeiras Não sabe nada de futebol E está lá Ganhando 3 mil Esse treinador da Ponta Nem caiu É cair Mas ganha também Ele tem que cair Porque o cara O presidente O cara que em 12 pontos ganha 3 É Aí tem que tomar iniciativa Eu vi um comentário Eu vi um comentário Que a torcida da Ponta Já não era muito a favor O Guto Ferreira Era um treinador que a torcida Era um treinador que a torcida também simpatizava com ele Desses novos O bom treinador do interior de São Paulo Desses novos Foi dirigir o Paraná Ah, o do Mogi E a do Mogi E a do Mogi Não é em 31 32 anos É nordestino Nordestino Inteligente Inteligente Para ficar de olho desse cara Esse cara Mas não tem muitos treinadores também no mercado Sobrando aqui De ponta Agora Tem o policia Que é de ponta E o mano E tem o leão Que faz tempo que está parado Ah, o leão Por exemplo Qual ponta? Ponta de cima ou ponta de baixo? O leão é ponta de baixo Ponta de baixo Ah, mas o leão é sempre Mas agora tem uma coisa Você está falando A gente tem que procurar entender Os momentos Não só das pessoas Como também dos times Das instituições Enfim Na realidade O momento do Palmeiras É adequado para ter esse Gil Soplene Você concorda comigo? Só que o Gil Soplene Ele também tem que ter consciência De que o momento dele É com prazo vencível O atestado dele tem prazo de validade Ele não vira o ano O contrato dele vai até 31 anos Não vira o ano Mas esses caras aí também Irmão de ponta Mas está pedindo salário Fora da realidade O município ganhava 700 mil reais Tudo fora da realidade Os clubes brasileiros Chegam Tudo que pagasse Por ir para salário Para treinador É uma outra cobrança Que eu falo Só em meu nome Só eu O responsável Disso que eu vou colocar aqui agora Não é deles De ninguém aqui Só o meu Onde estão vocês Da Receita Federal? Funcionário público Professor Policial O agente de saúde O trabalhador da Secretaria da Agricultura Recebe o leride E está lá O imposto de renda descontado Descontado na fonte Lá na fonte Onde é que estão vocês Da Receita Federal? Que não cobra Por exemplo Multiplica 27,5% Para os 700 mil reais Que o município ganha 150 mil Do imposto de renda Quem está pagando isso? Será que estão pagando? Será que estão pagando? Será que o clube Vai lá e recolhe Isso aí Para o treinador? Ou será que o treinador Vai na boca do caixa Lá no banco E paga isso aí? Olha que ele vai receber O salário dele Esse é o país Eu acho que nem a fiscalização Não tem Não tem Não tem 700 mil reais Rapidinho Intervalo comercial Minuto e meio Meia hora depois Para falar Dessa situação aqui Que o FFC se meteu Não está fácil não O jogo amanhã em Tarabí Se perder Sendo um bom O que meus companheiros Vão dizer Mas eu acho que se perder Só para 2014 No ano da Copa Voltando já Credibilidade tem nome Jornal Semanário Todos os sábados Nas bancas E sobrenome Semanário Ponto net Ponto br Vinte e quatro horas No ar Jornal Semanário O melhor jornal De Fernandópolis E região Todos os sábados Nas bancas E vinte e quatro horas No site Semanário Ponto net Ponto br Jornal Semanário Credibilidade E responsabilidade Com o leitor Filmagens e telões Surpresas do amor Eternizando seus momentos Em alta definição Profissionalismo Em documentar fatos Importantes Que emocionam Os seus telespectadores Há dezoito anos No mercado Audiovisual Com tecnologia Full HD Experiência Inovação Criatividade Compromisso Com cliente Qualidade total Tudo em filmagens Reportagens Casamentos Aniversários E todos os tipos De eventos sociais Em Fernandópolis E toda a região Filmagens e telões Surpresas do amor Três quatro meia dois Meia 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 oito E nove meia zero meia Dois nove um meia Rua Nossa Senhora De Santana Número trezentos e sessenta e um No Planalto Valdívia vai embora Na primeira oportunidade Que o Palmeiras tiver Pode ter prejuízo Olha Prejuízo já teve né Mas o Valdívia É carta marcada A primeira proposta Mais ou menos Compatível Que aparecer Ele vai embora Não só Para ele Aliviar a folha São quinhentos mil reais Por mês Aliviar a folha É oportunidade Para trazer dois bons jogadores Com esse salário Mas sobretudo Que você não pode esquecer Que o Metade do passe dele É do Furlan O dono da sadia Que ajudou o Palmeiras A comprar Ela era diretor E ele está doidinho Para quem mais patrimônio O Valdívia recuperando Acho que ele não fica mais No Palmeiras também Com o Corpo Mas o Valdívia Vocês estão criticando De graça Vocês estão criticando O Valdívia de graça Em cento e dez jogos Ele jogou trinta e oito O Valdívia esse ano Ele fez Mas aí De trinta e oito Mas não jogou também Entrou em campo Entrou em campo Entrou em campo Agora já que está falando Do Valdívia também A gente deve dar uma Bater palma Para o Pato também Que foi o investimento A maior contratação Da história do Brasil Está devendo muito Está devendo muito Esse é o Valdívia do Corinthians Não é Leozinho? A gente sempre comenta aqui No canal dez E o outro que também O centro-abando de São Paulo Populoso lá Esse também é o Valdívia de São Paulo O Deco É o Valdívia do Fluminense É buscar esses jogadores Que já estão com a burra cheia Vamos dizer outra coisa E não dá oportunidade A garotada que está aí O Santos Parece que está guardando O lugar do Palmeiras Na Série A Para dois mil Só que o Santos Vai montar um time De garotos Que vai fazer sucesso Outra vez Eu não acredito Que vai ser tão rápido Não Demora Mas vai Demora Mas para ver se não está Mas tem dois, três garotos lá Que eu acho que É bom de bola Condições de jogar Ah, você sabe que o Santos Está interessado Num jogador do Palmeiras Não tem Você não está sabendo? Não Eu sei que está O Santos está mexendo As bolinhas Para repatriar o Wesley Quem? O Wesley do Palmeiras Que é outro Outro investimento Que o Palmeiras Queimou Uma fortuna Mas também tem o seguinte Vamos lá O Wesley do Palmeiras Ele nunca jogou Na posição dele Ele é segundo volante E quando sobra Alguma coisinha Pode ser um ala Direito, né? Que ele jogou no Santos Só essas duas Palmeiras Põe o cara Para armar o jogo Como que o volante Vai armar o jogo? Jesus Explica O ponto esquerda O aberto da esquerda Não dá também Para exigir do cara Tem treinador Que o treinador Não tem que inventar Você é só colocar Os canões As suas características Que você monta o time igual A maioria inventa Está jogando assim Por causa da tia Zona Véia lá A tia Zona Véia Seteira Que eu queria dizer agora Kleina É O Kleina sabe De futebol E vai ser de medicina Aliás, acho que eu sei mais Porque eu sei Quando estou com gripe Qual a injeção Tem que tomar Vamos falar Vamos falar aqui agora Da série B Do Campeonato Paulista Que teve o seu reinício O segundo turno Aconteceu Na semana passada No outro final de semana E vamos analisar mais aqui A série do FFC Eu vou já dar Uma anunciada aqui Para a gente fazer Um análise geral O Banderante ganhou Do Tanabi 2x1 E o Aracatuba Com 10 jogadores Entram em campo Segundo o Leolinho Expulso o 2 Ficou com 8 E ganhou 3x0 Hã? Ficou com 11 Chegou com 9, né? Hoje o FFC Hoje o FFC Na terceira colocação Jogaria Contra o Grêmio Prudente Na outra fase Contra o Paulistinha E contra a Inter de Bebedouro O Grêmio Prudente Já do grupo 2 Tem 10 pontos ganhos O Paulistinha Que é o primeiro Do grupo 4 Tem 16 pontos ganhos O FFC O terceiro colocado 6 pontos ganhos E o terceiro colocado O grupo 3 A Inter de Bebedouro Hoje 9 pontos ganhos Eu Penso Quero ouvir vocês Eu penso Que se perder Porque daqui a pouco 3 da tarde Lá em Ilha Solteira O Ilha Solteira Vai receber o Banderante E todo mundo Em sã consciência Sabe que o Banderante Tem tudo para ganhar o jogo O jogo Assim era essa turma Assim era essa turma Então veja bem 3 da tarde Aí nós vamos ficar sabendo Lá para 5 horas O que já aconteceu Mas o Banderante deve ganhar o jogo Deve Não sei o que meus companheiros Vão dizer Se o FFC perder Para o Tanabi Tchau Adeus Escrevo isso Na coluna minha Lá no jornal semanário De hoje Leia o semanário Leia minha coluna Aguarda E vejam o que vai acontecer O que vocês acham Uma decepção tremenda Se isso vier a acontecer Na verdade Pode-se imitar o Lula Nunca antes na história Desse país O time do Fernando Alves Entrou nessa quarta série Nessa quarta divisão Como você disse Com uma chave Tão inhaca Tão fácil Para ganhar Obter a classificação E sair invicto Como essa Aí vai ficar na história Vai ficar na história E o grupo de 5 Que classifica 3 Eu não acredito Que isso pode acontecer Não confia Mas ó Aí fica na história E realmente Que o grupo do Fernando Alves Talvez seja o mais fraco De toda a segunda divisão Você tem dúvida Alguma vez na história Da segunda divisão Teve o grupo tão fácil Como esse Não sabe Que está dando errado Mas era esse time Hoje que está ocupando O mínimo No segundo lugar Tranquilamente Você tem dúvida Por exemplo Que esse aqui Com todo o respeito Ao grupo Não tem dúvida Desde quando saiu A gente já E eu já era contado O William Solteiro E o time que você avisava Nem bandeirante E não teve o time Papão em campo Nós falamos aqui Na mesa redonda A decepção mesmo Na realidade Pelo que foi feito Montado A estrutura O presidente Está dando tudo A decepção É o Fernando Alves E os outros A gente já esperava Que era Jesus Vamos falar sério Esse grupo nosso Cinco Você elimina um Que não está disputando São quatro Disputando quantas vagas? Três vagas Não preciso falar Não preciso falar nada Porque nós ocupamos O terceiro lugar Você leu a coluna Antes de vir fazer o programa Não precisa falar mais nada A esperança que tem Que o Fernando Jogue bem Interabia porque Eu acho que tem condições De ganhar Eu lembro Eu da minha opinião Sempre falei Que tem jogadores De igualidade Que podem De uma hora para outra Jogar bem A gente acompanha Jogadores Que as contratações Deve estrear O Rufino Zagueiro Dois anos Dois anos Dois anos Para o Anguense Fez uma campanha boa Eu acho que Eu não sei o que está acontecendo Mas na verdade Tem time Para ganhar Interabia Eu acho É um jogo difícil Mas tem time E outra que precisa ganhar Até porque Acaba se perder Vai acabar Possivelmente Disputando A sua sequência No Campeonato Paulista Da quarta dimensão Aqui em casa Contra o Bandeira de Bíblia Sabe por quê? Vamos fazer uma matemática Vamos fazer Praticamente Nós estamos repetindo Aquilo que eu escrevi Na coluna lá No jornal semanal É Depois VVC O Ilha Solteiro E Bandeirante Tanabi E VVC Vamos fazer Um raciocínio Assim que maneira O Ilha Vai perder o jogo Então na classificação A equipe Do A equipe Do Do Bandeirante Você tem as contas Depois quantos? Como quantos? Aqui ele pode chegar? Está aqui para nós Analisar Passa só antes Para o nosso telespectador Entender bem Vamos ver se for possível A atual classificação A atual O ponteamento Do sucesso Araçatuba 11 pontos Ganham o primeiro Tanabi ao segundo Com oito O Fernandópolis É o terceiro Com o seis Está em brito Não perdeu ainda Também O Bandeirante Com certeza O Bandeirante O Bandeirante O Bandeirante Vai a oito pontos Ganhos Tanabi e FFC Se o FFC Perder O Tanabi Vai a onze pontos E o FFC Fica com seis São três vagas Na outra rodada Ele vai estar praticamente Hoje Se perder Amanhã É Só que Nesse jogo O Bandeirante E Araçatuba O FFC Recebe aqui o Ilha Solteira Vai ganhar Vai ganhar Vai a nove Mas aí se o Fernando Perder em Itarabi E eu brinco Ganhar uns três jogos Que falta Vai a nove Chegar a quatorze Vai a nove Vai a nove Bandeirante Do Bandeirante Aqui Do Ilha E do Asatuba E depois Como é que fica Depois nós temos O recesso Vamos explicar bem Nós temos o recesso Aí volta Nós jogaremos No dia cinco Depois volta a jogar A tabela está marcando O Julho Aqui A tabela marca o Julho Tem parada Tem parada Tem Trinta dias Tem a parada Tem a parada Depois O Tanabi Vai em Ilha Solteira É Se ele vai a onze Ele vai a quatorze Ele vai a quatorze E o Araçatuba Recebe quem? Com onze Povos O Araçatuba Vai estar Se não ganhar Do Bandeirante Fora Não é porque O Ilha O Araçatuba Descansa Depois Vai A Birigui Em perdendo Ele fica com onze Só que ele recebe O terceiro É o último jogo É eu acho Se o Fernandó Perder em Tanabi O Fernandó Vai disputar A terceira vaga Com o Bandeirante Eu acho E aí A última partida Depois É aqui Contra o Bandeirante De Birigui Esse aí Já sei Deixar para decidir Em casa O jogo É perigoso É complicado Eu acho que tem que chegar Até lá Classificado Tem Se não chegar É aquela pressão Da torcida Aquele nervosismo Você ganhar o jogo É complicado Você deixar para O que aconteceu Com nós Com o Novo Horizontino Aconteceu com o Barreza Aquela vez Então eu acho Você vai concordar comigo Que para chegar A classificado Nesse jogo Necessariamente Tem que ter um bom resultado Como falta o Tanabi Agora Se não é impossível Automaticamente Você chegar classificado Você não passa A atropelar o Tanabi Tem que empatar Com o Tanabi Porque No mínimo Para ir a 7 pontos O Tanabi vai a 9 Aí o FVC Em casa Ganhando o Willian Vai a 10 A 10 Só que o Tanabi Pega o Willian Faz mais 3 pontos Olha lá O FVC Vai conseguir tirar O Bandeirante Tira o Bandeirante De Bergui Porque Aí eu decido Com o Bandeirante Aqui Precisando da Vitória Mas eu também escrevo No dia de hoje Falar na minha coluna No teu jornal No semanário O seguinte É melhor você decidir Fora de casa Ou em casa Tem A coisa é complicada Lembra Lembra-se O Novo Horizontino Ultimamente Está acontecendo É melhor decidir fora Eu acho Realmente o histórico Respeito do BVC Indica que é melhor decidir fora Agora tem um assunto Que nós poderíamos até discutir hoje E nós não vamos discutir Nós vamos discutir No próximo sábado Na mesa redonda E se possível Eu quero convidar o atual Presidente do BVC Para vir aqui Vamos esperar o resultado Contra a Guilherme O que é o seguinte E até estou repetindo O que eu escrevi Lá no jornal semanário As cicatrizes Da saída Do pinho A ferida Não vai cicatrizar nunca Será que Tudo isso Que a diretoria O presidente A sua diretoria Dá para a comissão técnica Coisas de até De times de primeira divisão Não está resolvendo Por quê? Será que alguém Está se contrapondo Ao presidente Porque eu nem sei Quem é o diretor De futebol Então esse assunto Nós vamos discutir Mas com a presença Do presidente aqui Precisa dar Para que ele possa Se defender também Porque Até hoje Torcedor E eu tenho conhecimento Me parece Me parece A informação que eu tenho É que muita gente Está desistindo De ser sócio-torcedor Nós vamos confirmar Mas também Para a próxima Mesa de Ronda Para poder falar Em números Verdadeiros Então se o FVC Olha a responsabilidade Que tem o FVC Amanhã Contra o Taraní É muito grande Roberto Eu não tenho dúvida Disso da Ivona Você chegou Num ponto Uma celema Que Eu canso de explicar Isso daí Já falei aqui O ano passado E vou tornar a falar Na verdade O pessoal Que iniciou Essa campanha Junto com o FVC O pessoal Que eu falo Empresariado Que está ajudando O FVC Inicia ajudando Acreditando Num projeto Certo? Porque não tinha nada Na verdade Acredita num projeto Numa utopia E espera o resultado Em campo Para poder continuar Para poder investir Então quando esse resultado Em campo não vem O que acontece? Anula-se Anula-se por completo O investimento Porque você não está investindo Quando o resultado Não vem em campo Você passa Ao invés de investir A doar É diferente Quando uma pessoa Vem aqui na tua empresa No teu canal 10 E faz um anúncio Do teu programa Ele está investindo Por quê? Em nome da credibilidade Que o programa tem Em nome da circulação Da polêmica Que ele gera Enfim Dos bastidores E de leva o produto dele Para o público qualificado Agora Quando a pessoa Chega aqui E vê Que o programa Não tem interesse Que não repercute Que não tem audiência Ele não vai estar investindo Ele vai estar fazendo Ah, o anúncio aqui Porque ele é amigo do Vono Porque ele é parente do Leozinho Enfim Ele vai estar doando Tá? Então o que acontece? É bem diferente São situações diferentes Não ação é uma coisa O investimento é outra Hoje o VFC perdeu A condição de investimento Eu acho que O que pegou no começo A credibilidade Que foi o investimento Na realidade Foi no começo A contratação do Pinho Deu impacto na cidade Todo mundo Falando agora Contratou o treinador certo Treinador de Conseguiu Depois o Rodemar ficou Renovou o contrato E o presidente novo Que era o presidente novo Ganhou credibilidade Eu acho que tudo isso Ajudou no começo A dar essa credibilidade Que o presidente conseguiu Essas publicidades Agora o que ele não contava Eu acho que ele não está Correspondendo a equipe O resultado não aparece O resultado não aparece E a gente sempre vai falar Não adianta você fazer um trabalho Bom fora Tudo Se essa equipe lá dentro Não corresponder Na verdade é só Isso é em todo lugar Se a tacante não fazer É sacar O resultado em campo É o produto do VFC O investidor Com produto ruim Ele não vai ficar Isso é óbvio Na realidade Até agora A equipe não correspondeu Se você analisar É muito pouco ponto Com uma equipe Que montou desde janeiro Aí a gente volta lá atrás A gente falou Desde janeiro Na verdade Nós estamos aqui Desde novembro Desde novembro Desde novembro Com o VFC VVC Só que tudo que aconteceu Desde novembro Os jogadores individual Que estão lá dentro Não é para estar Na situação Eu Mas Jesus Eu volto a te perguntar São jogadores de nível Da divisão Bom Os jogadores que Defendeu até A equipe da 3 Recentemente Mas eu te questiono O seguinte Se começou em novembro Para as vésperas Do início do campeonato Você demitiu até Você será praticamente Quase todo o trabalho Eu até falei Concretos aí Pessoalmente A gente sabe Isso aí Que eu não sei Os motivos E eu não achei Que foi o momento De ter mandado O Trandor embora Porque a saída O Trandor realmente Deu uma quebrada Naquilo que Estava encaminhando Para fazer Não sei Acabou saindo Alguns jogadores Entendeu Então Deu a impressão Que aquela Foi uma tacada boa Agora ele tem Seus motivos também E quando a gente Está no dia a dia A gente sabe O que acontece Agora quando a gente Fica pulando de fora A gente só escuta A conversa daqui A conversa aí Então você não tem Aquela noção Do que aconteceu Eu acho que tinha Eu acho que tinha jeito De ser contornado Na minha opinião Agora Algo que nós Não podemos esquecer Aqui na mesa redonda Todos nós É o seguinte É que o FFC Quando saiu a tabela No grupo do FFC Era no grupo Assim que o FFC Tinha ficado E depois Teve a sorte De cair nesse grupo Que é baba Que é baba Agora um outro detalhe E vocês são experientes Dever de casa O que é dever de casa É ganhar o jogo Nos seus números Quando saiu a tabela Nós já falávamos aqui Todos nós O canal 10 O Mesaidono Jesus O Beto Eu E outros companheiros Que vieram aqui também E vem outras pessoas De que O Ilha Solteira Poderia até Dar W.O. Corre o risco ainda Ainda corre Corre o risco Então não se contaria Seria aquilo Que o presidente falou Jesus Moreto De quatro O Beto que disse Quatro brigando Por três vagas Quatro equipes Brigando por três vagas Então veja bem Quanto foi o jogo Com Aracatuba em casa 0 a 0 Quanto foi com o Tarabi 1 a 1 Ganhou do Ilha lá Normal É a única vitória Que o FFC tem até agora Ganhou do Ilha Por isso é que Nos preocupem muito Ganhando do Ilha Fora Três pontos Ganhando do Ilha Em casa Mais três São seis Ganhando Os outros três jogos Em casa Do Aracatuba Que não ganhou Do Tarabi Que não ganhou E ganhando do Bandeirante São nove pontos Com seis Quinze pontos Seria Primeiro Ou segundo Colocado Dever de casa Dever de casa Eu acho que Desde o começo Que a gente planejou Quando eu estava lá Quando a gente Viu essa chave Não tinha como O Fernando Disputar o primeiro lugar Nessa chave Pela estrutura Que eu duvido Que tem Até no campeonato Todinho Eu acho que Poucos times Estão dando Na estrutura Que o Fernando Estão dando Na nossa Nem discuta Agora no geral Mesmo Só pode ser O Água Santa O Olimpia O Pró-Matorrense As equipes Estão Mas olha É poucos equipes Que estão dando Com o Leitadão Na realidade É essa E o seguinte Eu sei que ele também Está preocupado Não está contente Com aquilo que ele planejou Ele está Está preocupado Porque esse time Era para estar rendendo Bem mais O que funciona já O senhor citou aí Duas receitas Poderiam ter o mesmo Que o PPC tem Né? Em termos de estrutura A Água Santa é um O outro foi O Olimpia O Matonense Então veja bem Olimpia 13 pontos Até aqui Num grupo dificílimo Matonense 12 pontos Neste grupo Que é muito difícil A Água Santa Num grupo Que tem O Derbe Da cidade Com o Diadema Tem a Portuguesa Santiza Tem o Jabaquara E tem o São Bernardo Sem contar A Mauães Que não ganhou ninguém Mas o grupo Do Água Santa Água Santa 13 Portuguesa 12 Diadema 10 Jabaquara 10 pontos 10 Resumindo Todos eles estão Correspondendo Estão correspondendo Exceto aqui O FFC E quando sou Em time Esse time Até a altura Do Fernando Até superou Descontratação Mas em termos De estrutura Tem Eu acho que Eu acho que Nem em próprio Esse time Eu estou citando Matonense E Olimpia Não dava O Fernando Está dando aqui Mas então Vamos lá Então O que pode ser Vamos especular O elenco O elenco Os jogadores São qualificados Eu acho Que são Na minha opinião Eu não sei O que é Eu não vou tentar Falar o nome A gente acompanha Jogadores As outras Divisão Eu não vejo Agora ultimamente Não acompanhei As contratações Se falou bastante De contratação Agora O que a gente percebe Que parece que vai Estranho É um só Que é o Zogueiro Rufino Os outros Não tem condições Aí que eu acho O problema É que você precisa Contratar nessas horas Jogador para jogar ontem Não amanhã Daqui um mês É que você chegar pronto Em forma Sem problemas Sem problemas médicos Porque realmente O problema do Frandotto Está sendo o ataque A defesa tem que estar Correspondendo Está segurando O ataque não está Você não goi Para domingo Eu acho que não tem Novidade nenhuma Será que o grande problema A grande decepção Do FFC Dentro de campo Exatamente Eu ia falar isso Será que a grande decepção Do FFC Dentro de campo Não é o Budimar É no momento Se analisar Pelas partidas Que foi feita Era a grande Esperança Foi feito um trabalho Em cima disso Para começar o campeonato Em boas condições E até agora Na realidade A decepção Está sendo ele É e tem um detalhezinho Ainda Que eu não posso passar A partida aqui No programa É o seguinte É que se chegar A perder O Tanabi O Tanabi indo a 11 Pois ele vai Lá em Ilha Sorteira Faz 14 E joga E joga A última rodada Olha só Porque Às vezes você E até alguém Da diretoria E o próprio Exemplo Você ganha Pode pensar Ah eles estão Agulhando Não Nós estamos É na lição Que pode acontecer Por que? O Tanabi Ganhando o FVC Ele vai a 11 Vai na Ilha Sorteira Ganha Como a gente Prevê que ganha Hoje Depois aliás E faz E faz 14 pontos Se o FVC perder Depois ele vai A Arasatuba Vai Aliás ele recebe O Ilha aqui Vai na Arasatuba O Arasatuba tem 11 Mesmo que ele perca Para o Bandeirante Ele recebe o FVC Em casa Ele empatando O FVC vai a 10 O Arasatuba Vai a 12 Se empatar Com o FVC lá E o FVC Vai na Lá Só que o FVC Pega o Bandeirante E o Tanabi Recebe a Arasatuba Com a empatagem A dois Ali se classifica Para os dois Irem por o céu Então Mas a gente está analisando Muito a derrota Do Fernando E o Tanabi Não pode perder Eu acho que tem Possibilidade de ganhar O jogo lá Assim Pelo elenco que tem Eu acho que mesmo O Tanabi Estando empolgado Como vai em casa Vai ser o Viola Vai ser o Marco Antônio Boiadeiro Mas a gente conhecendo A equipe do Tanabi Também não é o bicho De se assustar muito Assim não Para o Tampou É um sonho de ganhar Pois é O Vola tentou explicar Aqui Ela explicou adequadamente Eu vou ratificar As palavras dele Essas projeções Que nós estamos fazendo Façam todas Para um cenário pessimista Caso ocorra Caso a equipe Sucumba em Tanabi Lógico que Nossa intenção Nossa torcida toda É para que vença O Tanabi Ou na pior das hipóteses Pelo menos empate E como você colocou Agora Tem todas as condições De vencer O Tanabi Depende da gente Do Fernando Está tudo na mão Do Fernando Você não pode Chegar na última rodada Aqui talvez Com o Bandeirante Para decidir um jogo Com uma vantagem O Bandeirante De empate Aí é o fim do mundo Esse retrospecto Recente nosso Não vamos fazer isso Cuidado Eu espero que não Vai chegar a esse ponto Em quatro jogos Você Quatro jogos Três empates Esses dedos aqui mesmo Três empates Uma vitória Minha gente Que é lá Com a Ilha Solteira E foi no último minuto Ele estava perdendo Ele estava perdendo Virou Então veja bem Ele se ia ter ganhado O jogo Então vamos nos apertar Aqui Vocês concordam Vamos nos apertar Aqui nós mesmos Para encerrar o programa Nós estamos Com dois minutos Para encerrar o programa Leozinho Lima O senhor que é um língua preta Que acerta muita zebra Diz aí O que é que dá Ilha Solteira e Bandeirante Empate Empate É o resultado Que tem que cair no céu Aí ajuda E o que que dá Tanabim e FFC Empate Empate Então tá bom Léo Beto Depois eu dou o meu Não precisa apertar não Porque eu vou dar Ilha Solteira e Bandeirante Não Bandeirante e FFC 2 a 1 O Bandeirante ganha do Ilha E Tanabim e FFC Então O Bandeirante ganha E o FFC ganha de 2 a 1 Também Ganha de 2 a 1 Presente Eu acho que o Bandeirante ganha Eu acho que está na hora Que o Fernando Fazer uma partida boa Se realmente Que essa equipe Que tem No papel Se acertar Ganha o jogo E Tanabim Agora o pra cara Não veta pro 2 Não eu não bota Eu acho que consegue a vitória Agora a minha bênção Bandeirante vai ganhar o jogo Estou rezando Desde agora Vai dar empate Tanabim e FFC Vai dar empate Sabe por quê? Penso isso? Não é o resultado Por quê? Pra você O Boiadeiro andando em campo E o Viola andando em campo Ah, mas ele não vai pôr os dois Pra jogar junto Vão comandar? Não Vão comandar Ah, não Aí é louco Não vai Vai comando Não Vai no Boiadeiro Jogar o Viola comigo Aí vai jogar junto Não dá Não dá Pra pôr os dois juntos Não vai Não, peraí Então deixa eu Me permita então Eu voltar atrás Se colocar Boiadeiro e Viola Jogando junto Jogando junto Aí eu altero o placar É de 3 pra frente Você ganha? É Jogando junto os dois Porque não dá Eu estou com medo Que perde o jogo Não Com os dois juntos A gente não sabe Como que está o Fisicamente o Viola Mas não dá Pra acompanhar o ritmo Não Mas de repente É que o Viola Para a dina na frente Com a experiência que tem É complicado Correndo com um pouquinho ainda De repente Tem uma bola que sobe Né Beto Uma bola alta Tem tudo Agora os pilares Informação Eu tenho O Goiadeiro Ele está correndo bem O Goiadeiro O Goiadeiro sempre correu bem Né? Isso é uma verdade Ele não está fora Do ritmo dos garotos Não É informação que eu tenho Olha O Viola Que está mais forte Eu acho que os dois Vão comandar aquela molecada Para correr o olho Então Estou com muito medo Mas eu acho que empate Presidente Mais uma vez Obrigado Sábado que vem Vamos estar junto Outra vez Se Deus quiser Um abraço Um abraço Obrigado É mais uma vez Se Deus quiser Graças a Deus O programa E se Deus quiser Semana que vem Se precisar da gente A gente está à disposição Você vai estar aqui conosco Nós vamos convidar O atual presidente do PPC Para vir falar Aconteça o que aconteça Lá em Itanabe Ah eu Acho que tem que Tem que falar Não tem Não é porque Perde ou ganha Você está fazendo Um belo trabalho Tem que dar explicação E talvez ele não seja O culpado De ser Bola É Quantas equipes Que passam por isso Volta uma grande equipe Na prática Não funciona Muito obrigado Presidente Os Moreto Que mais uma vez Vem nos ajudar A fazer o programa E agradecer também O Beto Kegano Diretor desse jornal Fantástico Que é o semanário Não é porque Esse treco lá É o melhor jornal Da região Realmente Muito obrigado O Beto E até sábado Se Deus quiser Estamos contando Com você aqui Que nós iremos chamar O atual presidente do PPC Para participar do programa Ah sim Você sabe que Faço de tudo Para estar presente Aqui no programa Porque é realmente É prazeroso A gente falar de futebol Principalmente Quanto com pessoas Como vocês aqui Do lado da gente Para estar Fazendo esse debate Gostoso E participando Do nosso presidente O nosso Cleitinho Ferraz Eu acho mais Do que justo Que ele venha Já é Contecipadamente Confirma a participação Contecipadamente Independentemente Do resultado Do jogo de amanhã Porque se ganhar Dá um passo enorme Se perder Ele tem que dar Explicações Para justificar Os motivos Porque Evita-se Um monte De especulações Nós falamos De algumas especulações Mas tem muitas outras Correndo cidade afora E que Se adequadamente Ele fizer As suas colocações Mostrando O que está acontecendo De bom E o que está acontecendo De errado Essas especulações Somem Ou seja Ele vindo aqui A palavra dele É oficial É a real Principal matéria Do semanário de hoje Qual que é? Nossa Essa semana está recheada Embora Cada bomba Assim A nível de região Vamos falar A grande matéria Que arrebentou a região Foi a respeito Das obras Na usina hidrelétrica De água vermelha Você sabe Está sendo Você como muito bem Formado Como sempre Jesus também Está sendo investido Ali 270 milhões No empreendimento Que vai demorar Seis anos De obras lá E por sorte Como que Moroeste Tem sorte Levando E por sorte Após essas obras Vamos trocar Todas as seis Comportas As seis Turbinas De lá Vai aumentar Mais de 50% Da produção Já a nível De ferradópolis Os destaques Aí são A matéria A respeito Do fórum Da avenida Também E a bomba Ali da Santa Casa Também Muito bem Então Você que é assinando Já recebe em casa Você não assinando Pode comprar Que mais uma vez Uma edição Cheia de notícias Para você Já que você Me dá essa brecha Me permite Bem rapidamente Eu gostaria de agradecer Os nossos leitores Pela enorme Enorme realmente Busca do semanário Nas bancas E peço até Compreensão Porque a gente já sabe Que muitas vezes No domingo de manhã Já falta o semanário Na banca Mas Graças a Deus É graças a vocês Que nós temos Esse sucesso E nós estamos Tentando equacionar Um número aí Para que se resolva De vez esse problema De jornais Nas bancas De Fernandópolis Isso só acontece Porque o jornal É muito bom Se não fosse Ficava lá Marinho olhando Para ele Ninguém é Marinho aliás Um abraço A Marinho da Caissara O pessoal da Caissara Luizinho lá Na pastelaria Muito obrigado Pela audiência Os pessoal se reunem lá Para assistir na televisão Nossa mesa Mais uma vez Obrigado Alberto Obrigado O Jesus Moretti Obrigado Leozinho Nos ajuda muito aqui Vamos Permite Pois não Nele novamente Na segunda vez É um abraço Ele também Que é muito amigo Da gente Só deve ser Se o programa A gente fica muito feliz Porque o Baianino Realmente entende De boa Entende É um grande amigo Então aproveitado E mandar um abraço Também Para o João Canal 10 Tenho todos Um grande final de semana Se Deus quiser Estaremos de volta Com a mesa redonda No próximo sábado Um abraço Tchau 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 Tchau